Oi, oi gente, eu sou a Carla do Lichinho Ideias e hoje vou fazer uma coisa que eu nunca tinha feito antes aqui no blog, quer dizer, eu não tinha feito, porque uma amiga minha já fez, que é trazer o vídeo de uma receita fácil de fazer em ticaneca. A escolha de hoje é um ralho de ticaneca que é muito fácil de fazer e leva só um minuto, não tem nada mais simples. A primeira coisa que você tem que fazer é separar todos os ingredientes, que vão ser leite, açúcar, chocolate em pó, óleo e a farinha. Coisas bem simples e claro, a caneca, gente. Eu juro que eu sempre penso em pegar uma caneca maior, mas na caneca maior eu não sei porque ela não dá certo comigo. Então vou ter que usar essa caneca desse tamanho e não grande. separado, eu também separei duas colheres, uma para líquido e uma para sólido, porque depois vai acabar lambuzando, não sei, é melhor evitar. Vou começar colocando duas colheres rasas de açúcar de sopa, tá gente? Pelo de açúcar. Duas colheres de chocolate em pó, ou achocolatado. Eu vou acabar colocando, coloquei ela um pouquinho gordinha, mas eu acho que não vai fazer mal, esperamos. E duas colheres de farinha. Bem rasas, tá gente? Então a receita vai dar. E aí você mistura bem. Para que ele fique bem uniforme, sabe? Não uma coisa mais ou menos. Feito isso. Nós vamos acrescentar o líquido. Vou agora trocar de colher. Vou colocar duas colheres de leite, também rasas. E duas colheres de óleo. Na verdade, tem uma coisa que o Tupi me ensinou, é não colocar muito óleo, porque senão ele vai ficar muito oleoso e não vai ser legal. Então eu coloco só uma colher cheia. Não mais que isso. E aí é hora de você misturar tudo também, para ficar tudo bem certinho. Para ele ficar em uma espessura meio de bolo, sabe? Até tudo dissolver. Viram? Feito isso, é só levar ao microondas por um minutinho. Olha, gente. Até com cheirinho bom. Deu certinho. Eu acho que ele ficou um pouquinho mais mole do que ele era para ficar. Mas foi uma coisa bem tranquila. Agora vamos... Oi, gente. Voltei. Agora é para comer. Mas ficou bom. Eu falei que eu achava que ele tinha ficado um pouco mais mole do que devia. Ele não ficou. Eu vou até mostrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. preparadamente. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho sorvete. Então eu vou comer aqui mesmo. E pelo cheirinho. Gente, ficou muito bom. É no ponto. Eu acho que se eu tivesse colocado duas colheres de óleo ia ter ficado muito oleoso mesmo. Com uma colher de acertinho. Eu gosto muito dessa receita. Principalmente porque aqui em São Paulo está um friozinho. E não tem nada melhor do que comer um brownie, né gente? Pode ser com leite, pode ser com chá, pode ser com o que você quiser. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A receita original eu peguei do blog O Mundo de Jéssica. Eu acho que era o Fantástico Mundo de Jéssica, se eu não estou enganada. Eu vou deixar o link aqui embaixo dela para vocês visitarem. Porque foi uma receita mostrada por alguém que eu não vou lembrar o nome. Mas eu acho que tem que dar uns vídeos créditos. Vai para lá. Gente, olha. Está super aprovado, hein? E é isso, gente. Quem gostou, não esquece de dar um curtir e de se inscrever no canal. Se você não gostou, comenta aí. Quem sabe é melhor alguma coisa. E é isso, gente. Beijos. Até a próxima.